Espera um minuto, espera um minuto, pai, você está me dizendo que você construiu uma máquina de tempo de DeLorean? Fala galera, começando o episódio 13 do podcast Filmes Clássicos. No episódio de hoje a gente aborda a trilogia De Volta para o Futuro, três filmes produzidos por Steven Spielberg e dirigidos por Robert Zemeckis na década de 80. A gente tem aqui com essa trilogia um exemplo de entretenimento inteligente, aquele cinema é pipoca que quando bem feito pode virar cinema clássico. Esse é aquele tipo de episódio que pode conter spoilers, mas se você não viu os filmes, cara, para agora, pega os três filmes, assiste, você vai adorar e volta a escutar nosso podcast. Se você tiver afim de se comunicar com a gente, você pode deixar um comentário lá na nossa página filmesclássicos.podpin.com, pode acessar também a nossa página no Facebook em facebook.com barra podcast filmesclássicos, e se preferir ainda temos um Twitter, é arroba podcast underline fc. E vamos começar esse podcast, eu sou o Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro, comigo também o Marcelo Renó também do Rio de Janeiro, beleza Marcelo? Oi, beleza, tudo bom? E falando lá de São Paulo, Sérgio Gonçalves, tudo bom Sérgio? Tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje então com um podcast diferente, né, dentro daquilo que a gente vinha fazendo até agora. Pela primeira vez a gente vai abordar um único filme, na realidade não um filme só, vamos falar de uma trilogia, e a gente escolheu para começar a trilogia do De Volta para o Futuro, que pode causar uma certa estranheza para quem vai ouvir um podcast de filmes clássicos, vai esperar filmes mais antigos, e de repente a gente tem um filme aqui da década, uma trilogia da década de 80, né? Por que a gente escolheu falar sobre esse filme? Primeiro que na nossa concepção, De Volta para o Futuro, já é um clássico, esse filme tem 30 anos, está fazendo 30 anos este ano. Esses 30 anos, na verdade, são um número especial para a história, para o enredo dessa obra, né? Por que isso? Primeiro que hoje, né, 2015, a gente está gravando isso em abril de 2015, a diferença que a gente tem hoje para o primeiro filme, o primeiro filme, De Volta para o Futuro, Back to the Future, é de 1985, então a gente tem uma diferença de 30 anos, que é exatamente a diferença que existe na viagem do Martin McFly de 1985 para 1955. Parece que foi ontem, né, que a gente assistia De Volta para o Futuro no cinema, na televisão, e já faz 30 anos. E não só isso, mas 30 anos, depois de 1985, no De Volta para o Futuro 2, que muita gente já deve ter visto nesse ponto, a viagem para o futuro deles é justamente para 2015. Aquilo que a gente lembra, aquele futuro, o skate que flutuava, a gente vai comentar várias coisas sobre o futuro no filme, né, no segundo episódio, acontece justamente em 2015. Então 2015 é um ano mais que especial para a gente falar dessa trilogia, e para a gente ter um gosto especial, até tanto o Fred, o Marcelo, como eu, nós somos de 74, então a gente está na faixa dos 40 anos, a gente viu esses filmes no cinema, a gente acompanhou esses filmes se tornarem clássicos, então são filmes muito especiais para a gente. Vocês concordam com isso ou não? Ah, com certeza. Com certeza. Eu não lembro se o primeiro eu vi no cinema, devo ter visto, mas o segundo e o terceiro eu me lembro da expectativa que foi, né? É, o primeiro eu não vi, o primeiro certamente eu assisti em vídeo, mas o segundo eu lembro exatamente o dia que eu fui assistir o segundo e logo depois o terceiro, que a diferença deles é curta, de um ano só. Eu tenho até um meia-culpa para fazer, que eu não vi o segundo no cinema, eu vi o primeiro, e eu achei que ia ser caça-níqueis, assim, eu me lembro de ficar decepcionado, ih, vamos fazer uma continuação, eu não botei fé nenhuma. Aí eu fui ver o terceiro sem ter visto o segundo e até entendi bem e tal, mas aí eu vi que eu vacilei, né, que pô, são ótimas continuações, então eventualmente alguém está ouvindo a gente, só ouviu o primeiro filme. Tem todo um sentido ver a trilogia, a coisa não é de forma alguma uma apelação, muito pelo contrário, a história toda se casa, como a gente vai tratar à frente. É quase como se fosse um filme só, né? Exatamente. E precisa ver na ordem, né, precisa ver, não tem cabimento do segundo. Apesar de eu ter visto errar, é, eu vi fora de ordem, não é o ideal de jeito nenhum, faz, ajuda muito ver certinho. E isso, você ia falar também da história, né, do como começou esse roteiro e tal. É, curiosamente, né, esse filme, embora o primeiro seja de 85, o que muita gente não sabe é que esse roteiro foi escrito, o De Volta para o Futuro, na realidade, ele tem dois pais, né, não só o diretor do Robert Zemeckis, mas também o Bob Gale, que eles são co-roteiristas. E reza a lenda que a ideia veio quando o Bob Gale achou um anuário na casa dos pais dele, vendo fotos dos pais na escola, e pensou como seria se ele tivesse encontrado com os pais enquanto eles estavam na escola. E esse roteiro, o embrião do filme, é de 1980. E o curioso é que esse filme foi rejeitado absolutamente por todos os estúdios. 40 vezes rejeitaram o roteiro. E parece por alguns estúdios mais de uma vez, né. É. Não, e só o Spielberg deu o aval, gostou, mas o Zemeckis, ele tinha um problema, pô, a gente só faz projeto com o Spielberg, ele tinha um certo problema com isso, pô. E ele queria vencer sem ter o Spielberg do lado, que ele realmente achou que ia ficar marcado por isso. Aí ele fez o tudo por uma esmeralda, foi um sucesso grande, e aí ele ganhou respaldo pra isso, e foi fazer esse, o Spielberg é um dos produtores do De Volta para o Futuro, né. Foi o único cara que acreditou. E esse lance que você falou do Bob Gale, ele ficava olhando as fotos do pai, ele descobriu que o pai dele foi presidente, aquelas coisas de colégio, né, presidente de diretoria, de aluno, essas coisas. E aí, e ele não gostava do presidente da época dele. Ele, pô, será que eu seria amigo do meu pai? Veio muito isso na cabeça dele. E é muito o gancho do filme, né. O Marty volta e conhece o pai com mais ou menos a mesma idade que ele tinha, né. Isso é muito legal. Esse conceito de, sempre que tinha um lance de máquina do tempo, era sempre pra uma pessoa voltar numa época grandiosa da história, né, ver Napoleão, ouviu... Encontrar personagens grandiosos. É, Jesus Cristo, exatamente. E aqui, e o filme é muito legal? Não, ele volta pra ver a família dele jovem, né. Isso é muito bacana, uma coisa minimalista, que eu acho que alcança todo mundo, né. Todo mundo do mundo se identifica com isso. É, e aí cria, né, cria aquele ambiente da cidade ali, que a gente ficava se identificando, né, nos três filmes. E eles escolheram justamente 1955, porque o filme é de 85, e 55 seria a idade, seria a época onde o pai do Marty McFly, né, teria a idade dele, né. Por isso que foi 1955. Pô, esse filme foi o filme de maior bilheteria da Universal de 85, né. Não, ele ganhou dos Estados Unidos. Ele ganhou totalmente. 200 milhões só nos Estados Unidos. É, e é curioso o fato dele ter sido rejeitado, porque pensando no roteiro hoje, lendo o roteiro, ele deve ter... Era muito interessante mesmo na época. O problema era a visão que as pessoas tinham desse roteiro. Primeiro que eles olhavam, falavam, é uma comédia adolescente. Comédia adolescente tinha que ser alguma coisa mais pesada, tinha que ter aquela coisa mais... O apelo sexual. O que tinha na época? Você tinha porques, picadinhas estudantis, Último Americano Virgem, assim por diante. Então os estudos acabavam rejeitando. A Disney rejeitou esse filme na realidade, pelo contrário. Achou que era muito pesado o lance que ele tem com a mãe, aquela coisa meio incestuosa. Então a Disney pulou fora, falou, né, isso aqui não dá pra gente fazer. E o filme ficou realmente no limbo. A sorte foi ter tido o filme Tudo por uma Esmeralda, que embora muita gente critique também, ah, isso é uma cópia do Indiana Jones e tal, é um filme muito legal. Ah, é bacana de ver, exatamente. É legal, né. Ficou meio esquecido hoje em dia, né. Ganhou inclusive o Globo de Ouro, na categoria de comédia musical. A Kathleen Turner ganhou de melhor atriz. É um filme muito bacana. E abriu as portas pro De Volta para o Futuro. Tornou possível a realização dele, né. Agora, foi um filme que, assim, ele tem outro conceito bacana, que é a viagem no espaço e no tempo também. Então não é só viajar no tempo, que é muito comum em viagem do tempo, em livro, em literatura e no cinema, assim, o cara viaja e vai parar na França. E eles tiveram esse, não, tem que viajar e voltar pro mesmo espaço que a pessoa está, que realmente faz muito mais sentido, né. Ah, inclusive você sabe que o Carl Sagan, que é cientista, físico, conhecido, né, ele apresentava aquela série Cosmos, bacana, década de 80, ele disse que o filme que ele acha melhor em termos de viagem no tempo é justamente a trilogia do De Volta ao Futuro. que ele fala, assim, que é o filme que mais combina que entendeu isso, é. com o que a teoria da física imagina que seja no caso de você viajar no tempo, né. É, que ele entende bem, especialmente o segundo filme, o segundo filme que a gente vai chegar à frente é muito elogiado nisso, de realidade alternativa e tal. Então isso foi muito bacana e isso já era um conceito, essa da viagem no espaço também, de ser o mesmo espaço, do A Máquina do Tempo, do H.J. Wells, que foi um filme, um livro muito importante, aí nesse sentido, né. E eu acho que tem uma mistura também do Christmas Carol do Dickens, né, de a pessoa ver o passado, o presente e o futuro dela e conseguir alterar. Tem muito disso. É um mix dessas ideias, né. É um mix dessas duas coisas, né. Mas é um roteiro fenomenal, né. Magnífico. O filme, ele já reparou que tudo importa? Não tem uma informação que sobe? Algo semelhante eu escrevi aqui, quer dizer, ele não desperdiça diálogo. Por exemplo, tem uma hora que parece que não é nada, que é a mulher anunciando, pedindo esmola para o relógio lá, para manter o relógio, porque ele tinha sido estragado pelo raio. E isso tem tudo a ver. Então, assim, não tem nada de bobeira ali. Tem, porque ela entrega o panfleto para ele. Exatamente. Onde ele vai escrever e tem a data onde acerta o raio, né, no relógio. O diálogo na mesa, no início do filme ali, quando ele está com a família. Aquilo vital também. É vital. A irmã fala alguma coisa, o pai, a mãe, ele fala coisas que depois vão ser referenciadas lá na frente. Quer dizer, o diálogo no filme, ou ele está movimentando a história, como tem que ser, ou então ele está servindo de referência que vai ser usado em algum momento, cara. É, e tem aquelas referências que não são citadas, são puramente visuais e detalhes que muitas vezes as pessoas nem percebem. Aquela coisa lá no estacionamento, por exemplo, onde encontra o dock no primeiro, né, estacionamento daquele shopping, que é o Twin Pines Mall, no começo, e aí ele viaja no tempo, ele bate, ele derruba uma árvore, ele derruba um pinheiro, quando chega em 1955, quando ele volta para 1985, não chama mais Twin Pines Mall, chama Lone Pine Mall. É o Pinheiro Solitário. É o Pinheiro Solitário. É o Pinheiro Solitário sumiu. Isso, ninguém para a sessão naquilo, é simplesmente um luminoso que está lá. E a trilogia é cheia dessas coisinhas. Cheia. Quer ver outra? Por exemplo, que eu não sei se vocês repararem, eu não reparei, eu li isso em algum lugar, que aquele mendigo, o Red, que ele encontra quando ele volta para 1985, ele era o prefeito. Tem gente que acha isso. Que estava tentando reeleição lá em 1955. Se for isso, é uma gag, maravilhosa. Não reparei nisso não. Se for, eu não reparei não. É maravilhoso isso aí. Quer dizer, o mendigo do futuro, o cara que foi prefeito, perdeu a eleição para aquele gold, e aí a carreira dele deve ter... Mas ele deve ter pedido para outro, no meio do caminho. E ele é mendigo nas duas realidades, de 1985. De 1985 a virtual também. Ou na paralela lá, ele aparece também. Vamos tentar seguir um roteirinho aqui. E o filme começou, depois de tudo isso, de tudo que o Bruno Esmeralda deu certo e tal, e começaram a fazer o filme com o Eric Stoltz, no que é o lugar do Michael J. Fox. Então é uma coisa raríssima, porque o Robert Zemecki começou com o Stoltz, que é um ator conhecido e tal, respeitado, mas não estava funcionando, ele não estava conseguindo dar o tom cômico certo e tal, então o Zemecki com o aval do Spielberg e tudo mais, conseguiu trocar ele depois de seis semanas, então já tinha filmado até bastante. Eles gastaram mais três milhões de dólares, só para refazer a parte do Stoltz. Geralmente a produção diz para esquecer a ideia e continuar filmando. E vocês viram cena do Stoltz? Tem alguma cena. Uma outra coisinha, né? Cara, não funciona realmente. Não, foi bem trocado, exatamente. É, mas o Michael J. Fox já era a primeira escolha, né? Já, mas ele não conseguiu. Ele estava tão ocupado com filmando aquela série lá, o Family Ties, que aqui passava como caras e caretas. Exatamente. E o estúdio não conseguia liberar, porque uma das atrizes, inclusive, estava grávida, então a rotina dele de horários de filmagem era um negócio louco, era impossível liberar. Depois que essa atriz voltou, que deu uma aliviada, aí eles concordaram, ok, vamos liberar, mas o cara trabalhava, ele filmava um pouco para o futuro de madrugada. O futuro é quase todo feito de noite e de madrugada. É, ele filmava, o dia eles filmavam no final de semana, né? Era uma loucura aquilo ali. E você sabe que o Ralph McHugh e o Johnny Depp também foram considerados pelo papel? O Johnny Depp chegou a fazer teste, mas... Perdeu para o Eric Stoltz e que ele explodou. Mas foi uma machesa ali dos E-Mex fazer isso, porque é muito difícil conseguir, né? Foi. É muito triste também. Foi a escolha certa, né? Você afastar um ator assim é uma coisa muito triste, né? É, pô, pesou para o elenco, né? Foi um baque, pô. E a própria Claudia Wells, que é a Jennifer do primeiro filme, só do primeiro, depois mudou, ela também entrou nesse... Ela pegou essa vaguinha aí, que tá, já que vai mudar então o Eric Stoltz, então muda também a Jennifer. E ela entrou, se deu bem, pegou essa vaguinha aí. E ela é praticamente só lembrada por isso, né? E foi todo filmado no backlot da Universal, então a Hill Valley é toda no backlot ali da Universal, e até aquele... O prédio do relógio, né? Aquela grande construção, é do... O sol é para todos. Ele foi construído ali para o... A praça foi usada no Gremlin, sabe? É, isso aí eles usam direto, exatamente. E aí eles filmaram primeiro, né? Só por curiosidade, eles fizeram primeiro o cenário de 1955, e depois, como eles dizem, eles estragaram, envelhecendo, para então transformar, sei lá, o que era o cinema numa igreja evangélica, e assim por diante. Depois eles deram uma envelhecimento... Para fazer o de 1985, né? Exatamente. E aí ainda comentando de atores, né? Para o Doc, no lugar do Christopher Lloyd, também tinham sido cotados Dudley Moore, o Jeff Goldblum, o James Woods... Mas o ator que eles queriam, acho que era o John Lethgall, sabia? Também, também. Mas não dá para imaginar esses caras, né? Não dá, cara. Eu acho, inclusive, eu ia falar isso, esse foi o filme ali da carreira de todos os setores, né? Todo mundo, todo mundo. É, não teve nenhum ali que depois despontou e... Inclusive, a maioria só fez isso, assim. Fizeram, claro, tiveram carreira, mas tipo o Beef, o Tom Wilson. É, é só aí, a gente só lembra dele pelo de volta. É, ele é um stand-up comedian, né? Nos Estados Unidos, né? Ele tem certo sucesso, assim, aparece... Ele é um cara bem bacana, assim, né? Todo mundo fala que ele é altamente light, não tem nada do Beef, né? Mas ficou marcado. Mas realmente... É, o próprio Crispin Glover também. Também. Que vai fazer só esse filme, né? Porque ele brigou com ele. Ele foi chato na negociação, segundo o filme. Ele foi chato na negociação, e eu vi uma entrevista também, que ele dizia que ele tinha uma divergência quanto ao final do filme, né? É, que é criticado. Hoje em dia eu acho até bobagem, mas... Eu acho besteira. Ele não gostava que a recompensa da família era financeira. Quer dizer, eles ficaram ricos, né? Eu discordo disso pra caramba. Eu acho que tem as duas coisas ali. Não foi só o financeiro. Não foi só o financeiro. O casal se aproximou, né? Você viu uma família assim, todo mundo se dando bem ali, né? Não era assim mesmo uma família rica. O pai ganhou confiança. Não foi só grana, pô. Todo mundo ali melhorou, né? É, o que eu até li sobre essa história, porque eles contam que todo mundo, na hora que foi contactado pra falar sobre a continuação, perguntaram, ah, o Bob e o Bob estão no projeto, né? O Robert Zemeckis e o Bob Gay. Eles estão? Ah, então eu tô dentro. E ele falou, não. Eu quero tanto. Uma série de exigências que não estavam... Tem que ter aprovação do roteiro. Ele queria aprovar o roteiro, cara. Exatamente. E ele alegava também que ele tava recebendo menos da metade do que tava recebendo a... A Leah Thompson. A Leah Thompson, né? Que fazia a esposa dele, a mãe do Marty McFly. Então isso não estaria justo. Ele acabou pedindo uma série de coisas e foi negado. Obviamente, ele foi... Acabou sendo substituído, né? É, eles colocaram um cara chamado Jeffrey Wiseman e também diminuíram... Fizeram o roteiro de forma a diminuir os papéis dele, né? Diminuiram, mataram ele na realidade de 1955. Mostram ele de ponta cabeça no futuro. Você quase não percebe do que você trata. E ainda assim, ele ficou com o processo, né? Mas ele, no primeiro filme, ele é fundamental, né, cara? Ele tá ótimo. Todo mundo tá ótimo. Agora ele era meio... Louquinho da cabeça. Não, ele era uma cara. Eu vi a entrevista dele com o David Letterman, cara. O cara não parava de rir. É muito estranho. Ele é um cara esquisito, exato. Eu acho que ele tava drogado. Desde que não fosse aquela risada... Não, aquela risada dele eu acho hilário. Não, mas aí, cara, você vê ele... Quando ele entra no personagem... Pô, ele tá excelente. Não, ele tá excelente no filme. Pô, faz... Muito bom, muito bom. Ele é o melhor ator do primeiro filme. Aliás, esse filme, ele mescla comédia com aventura, com ficção de uma forma... Tudo, tudo funciona. A gente não consegue dizer qual o estilo desse filme, qual o gênero desse filme. Eu diria que é aventura, mas é ficção, científica. É, mas tem muito comédia também, é... Tem tudo, é drama, tem tudo. É perfeito, né, cara? É. O primeiro filme, principalmente, eu acho perfeito. Não dá pra tirar nada ali. É irretocável também, assim. É irretocável o primeiro. Agora, o legal também é o Delória, né, cara? É, isso que eu ia falar. O personagem importante é o Delória. Agora, a primeira ideia deles era uma geladeira. De repente, quando o roteiro foi criticado, talvez fosse um pouco por isso. E aí, eles se tocaram que não, geladeira é até perigoso. Pras crianças, pode muita criança ficar se metendo em geladeira, achando que vai viajar no tempo, né? E aí, vieram com a ideia, pô, então, se vão fazer alguma coisa, vão fazer uma coisa que se mexa e tiveram a ideia de um carro... Porque o Delória é um carro muito modernoso, né? Aquele lance de abrir. Aquele, o carro é assim... É, abre a porta como se fosse gaivota, né? É, tem um carro que não deu certo. Não deu certo, não deu certo. É um design futurista até pra hoje, né? Nenhum carro em 2015 tem isso, praticamente, né? Essa coisa da porta que abre. Acho que funciona que é maravilhoso. Funciona, eles escolheram um carro com design futurista justamente pra em 55 ele parecer uma nave espacial. Parece que é uma nave mesmo. E ficou icônico, né? Esse filme, todo mundo lembra desse carro, é o carro do filme, é que bono, né? Eles usaram sete DeLorents na trilogia toda, né? Parece que só existem três agora que sobreviveram. Com aquelas coisas todas. É isso, montadinho, direitinho, né? Dos sete que usaram na trilogia, sobraram três. Um deles tá lá no Parque da Universal, em Los Angeles. Eu vi, tirei foto. Tem um em Orlando também. Tem um em Orlando. Tirei foto, inclusive. O Orlando tem o trem também, né? Tem o trem. Bota na galeria aí. Vou botar a foto. Esse que tá lá em Los Angeles é o A, né? É o A, DeLorean A, que eles chamam que é o original. Acho que é o que mais foi usado ali. E aí, essa apresentação do DeLorean também é muito legal, né? Ele indo naquele estacionamento desse Twin Peas e vendo Twin Pines e aí vendo aquela... Abrindo o caminhão por trás e descendo o carro. Aquilo é muito legal, né? E o trilho de fogo quando o carro viaja no tempo, só com o cachorro no começo. Até acho que aquilo é piração, né? Porque se você for pensar, ele tá fazendo um teste ali com o cachorro, com o carro vindo em cima deles. Não, e eles fazem isso todos. Todas as vezes que eles viajam, é assim. Ou ele vai pegar e vai cair no penhacho. Vai bater em alguma coisa. Ou ele vai bater na parede. Ou ele tá sempre no limite ali. Se falha aquilo ali, ele morre. Se ele tá fugindo dos líbios, ele vai reto em direção ao cabine de telefone. Pô, ele não tava nem pensando em viajar. Na verdade, a viagem no tempo foi uma surpresa pra ele. Aquilo não faz sentido, né? Pra que ele ia bater na cabine telefônica? Mas a gente nem para pra pensar nisso. Filme bom, assim, com o roteiro rapidinho. Você não pensa nessas... E você pensa vendo 20 vezes. Mas na primeira, assim, nem tá nem aí. E essa ideia também que eles tiveram é de viagem automática. Porque tinha muito filme de viagem no tempo, assim. O cara viaja como se fosse tipo 2001, né? Que tem aquela cena longa de indo pra Júpiter, com luzes e tal. E eles, não, vamos fazer automático. Viajando no tempo é uma pancada só. Tanto que ele já faz aquela viagem, né? Não bate no cabine telefônica e já atropela um desses pinheiros aí do... Que seria do nome do shopping, né? E isso é muito legal também, sabe? Aquele choque, né? Exatamente. A idade de 55, a hora que ele descobre que ele tá em 1955. É formidável, né? E tem até um diálogo do Doc, que ele tá todo emocionado lá. Que ele fala, ah, gostaria de ver quem vai ganhar as próximas 25 Road Series, não sei o quê. Que tem a ver com o roteiro do segundo filme, né? Foi coincidência. Foi coincidência, porque eles não pensavam em fazer as continuações. A coisa era só esse filme mesmo. Aliás, até o final, né? Que segundo os produtores, né? O Bob Gay, o roteirista também é produtor do filme. Eles falam que o final foi uma coincidência. O final não foi feito... Pra sequência no segundo, né? O final, é, eles dizem assim, o final prova que a gente não tava pensando nisso. Porque a gente botou a namorada dele entrando no carro. E isso, pra gente, foi um problema pra armar o roteiro do segundo filme. Foi, ela praticamente não aparece no segundo filme. Ela não aparece porque eles botam ela pra dormir, tipo, vamos nos livrar dela, né? É, não tinha porquê ela tá ali, né? É, exatamente. Então, realmente, eles não pensavam, não. Muita gente não acredita, mas é verdade. E eles trocaram a menina também, né? A Cláudia Wells, que teve que se ausentar. Ela parou a carreira dela por cuidar da mãe. Eu acho que ela ficasse do, é. Não, não, a mãe, a mãe tava com câncer. A mãe tava com câncer, ela parou de atuar. Ela parou. E botaram a Elizabeth Schuh, né? E eles refilmaram. Eu vi um vídeo bacana no YouTube, esses vídeos de fã, né? Que o cara colocou, compara, ele botou rodando ao mesmo tempo o primeiro, o final do primeiro e o início do segundo, né? Eles refizeram praticamente tudo. E você vê que tá tudo diferente, porque o Michael J. Fox tá um pouquinho mais gordo e um pouquinho mais velho, né? Você vê isso. A Elizabeth Schuh substituiu a Cláudia Wells. E não é muito parecida, cara, honestamente. Não é, mas eles fizeram um negócio no cabelo dela pra ficar parecida e tal. Mas lembra, lembra. Lembra, mas não é igualzinho, né? Não foi igualzinho, não. O outro cara que substitui o Crispin Glover é que eles fizeram até meio que uma crocodilagem com o Crispin Glover, né? Eles pegaram as... Os moldes, né? Os moldes, né? Do primeiro filme, que eles usaram pra fazer ele velho e tal. E fizeram molde pra botar no Jeffrey Wiseman, pro Jeffrey Wiseman ficar parecido com o rosto do Crispin Glover. Que entrou com o processo. Processou o estúdio com isso e acabou antes da coisa de café. Acho que ele ganhou. Acho que ele ganhou a nota preta, cara. Eles resolveram entrar num acordo e pagaram o dinheiro lá pra ele. Acho que foi 750 mil dólares. Foi uma pequenininha boa. Pra quem não fez o filme, foi bom. Imagina, então, com o processo. E tem umas outras curiosidades também, né? Quando o Doc pergunta quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985. Muito legal. E o... E o Martin responde, é o Ronald Reagan? Ele dá uma risada e tal. E eles ficaram receosos com isso. Isso precisou, inclusive, da aprovação da Casa Branca. Diz que o Reagan adorou isso. Adorou. Achou ótimo isso. Ele pediu pra voltar o filme e tudo. Se amarrou. É, mas eles pisaram um pouco em ovos. Vai falar do Ray, quer dizer, é uma piada ele ser o presidente. Porque era o presidente da época. Exatamente. É, e eles falam, ah, o Doc fala pra ele, né? Ah, tá bom, um ator é presidente dos Estados Unidos. Até parece, né? C.R. Lewis é... Quem é a primeira dama, né? A primeira dama é a Jane Wyman. Que, aliás, a Jane Wyman não era casada com... Nem era a mais esposa do Ronald Reagan, né? Na época. Já era a Nancy Reagan, né? Agora, aquela volta também, na fase 55, eles fizeram uma reconstrução campeã, né, cara? Aquilo é muito legal. Ele chegando e vendo o Lion's Tates, que era o condomínio dele vazio, né? Só começando a ser construído, depois na praça principal ali. Aquilo é muito legal, cara. Mais daquelas piadas visuais, ele tentando abrir a Coca-Cola, né? Que na época era o início da tampa de rosca na Coca-Cola. Ele pega aquela Coca-Cola com tampa normal e fica tentando abrir e abrir até que o George pega e abra no abridor normal, né? Isso, assim, simplesmente é a cena mostrada, né? E todas essas sacações de usar coisas do futuro que ele tem o conhecimento, usar em 55, né? Como é o lance de tirar a caixa de cima da prancha... Pra usar como skate, né? Pra usar como skate, pô. E o skate, pô, na década de 80, o skate era... Era um... Pô, todo mundo praticava skate ou surf, né? Eu mesmo andava de skate. Inclusive, o... Dizem que o Michael J. Fox, ele teve aula com o Tony Hawk. Pra aprender. É, pra aprender a andar de skate, né? E o Tony Hawk era um dos caras, uns skatistas tops, assim. É, parece que skate, ele andava, né? Mas a pessoa dava uma treinada e teve dublê. É, claro que teve dublê, né? É, nas cenas mais pesadas aí. E ele teve que fazer propaganda depois, o Michael J. Fox, porque teve gente na Austrália imitando ele, ficando segurando nos carros e tal. E o pessoal tendo um acidente. Eles tiveram o que fazer. Pô, para com isso, gente, por favor, que isso é filme e tal. Pelo amor de Deus e tal. E tem as referências também, fora, né, do filme. Por exemplo, o Doc pendurado no relógio. Aquilo, pra mim, é referência ao Homem-Mosca, do Harold Lloyd, né? E o próprio Doc é referência a Metrópolis, né? O próprio personagem dele é bem o personagem de Metrópolis. É, e não sei se você reparou no início, o primeiro plano do filme, que tem aquela cena onde ele toca a guitarra, explode o amplificador e tal. Quando a câmera tá lá fazendo uma pan, pelos relógios, tem uma foto, que é a foto do Harold Lloyd pendurado no relógio. Olha só, né, como é que eles vão juntando as coisas, atando os nós. São piscadinhas pros cinéfilos, né? Pra quê? Aquela cena do Johnny B. Goode, pô, aquilo ali é um deleite, cara, pra quem gosta de guitarra e voca. Porque ele falou que ele pegou coisa de vários... Não, ele faz, ó, ele faz o andar de pato, que é do Chuck Berry mesmo, né? Fora referência, a música é do Chuck Berry, tem aquela brincadeira do Marvin Berry dizendo pro Chuck, Chuck, escuta esse som, quer dizer... Ele tá dando dica pro Chuck Berry criar a própria música. Não, e engraçado é que depois disso ele só alopra, né? O Chuck Berry só escutaria a aloprada dele. Aí ele alopra assim, ó, ele toca a guitarra atrás da cabeça, que é uma referência a Jimi Hendrix. Ele toca deitado, que é uma referência a Angus Young, que é um guitarrista do ACDC. Ele faz uma técnica na guitarra que chama tapping, que é tocar com a mão direita, que geralmente toca ali no corpo da guitarra, ele toca no braço, aquilo o Van Halen fazia muito. E ele era fã do Van Halen em 85, quer dizer, tudo se junta. E tem um negócio do, que é o Pete Townsend, que é o cara do The Hook, que derrubava os amplificadores, ele faz isso também. Ele chuta logo no começo. E o Van Halen é o que ele toca pro pai dele, quando ele finge que é o Darth Vader, né? Exatamente, é a música do Van Halen que ele toca, quer dizer, tudo combina, né? E ele que tocava, né? O Michael J. Fox tocava guitarra, ele já tinha... É, ele aprendeu, né? Mas não a Johnny Bigood, Johnny Bigood foi outra pessoa. Não, não, ele tocava... Ele tapeava bem, é. Ele sabia já tocar, aí ele treinou o Johnny Bigood, ele que toca o Johnny Bigood, não é ele que canta, ele é dublado, ele é dublado pelo Mark Campbell, que é um outro músico e tal, mas ele tocou realmente, na audição lá que ele toca, é ele que toca a guitarra mesmo. Eu sabia que ali, né, tem um Camel do Hugh Lewis, que é o cara que faz isso. É o cara do Megafone, né? É o cara do Megafone, e o engraçado é que ele tá rejeitando o Power of Love, que ele toca o Power of Love um pouco disfarçado, modificado, alterado, e a música dele, ele tá ali com o Megafone rejeitando o próximo, não sei o que. Foi um sucesso que estrondou, até hoje toca essa música. Até hoje toca. Essa música é muito bacana, né? Foi indicada o Oscar, perdeu, mas certamente foi a vencedora, né? Porque é a música que todo mundo lembra. E tem aquele, e ele volta, né, vê aquela pracinha e tem, e ele vê o pai, que é muito legal, porque entra o Biff, e o McFly e os dois olham, né? Ele nem tinha visto que o pai dele tava do lado dele. E aquilo é muito bacana, né? Isso pegou todo mundo de surpresa, pô, ele vendo os pais, e vendo até, por exemplo, as mentiras da mãe, que a mãe dizia, não, você tem que ser recatada, tem que isso, tem que aquilo, e a mãe se joga em cima dele, né? A mãe fuma, a mãe bebe, né? Isso é muito legal, de você poder voltar no passado com a coisa que nenhum de nós pode, né? E ver como eram seus pais de verdade, não os discursos bonitinhos deles, né? Isso é muito bacana. É, muito bacana essa ideia, né? Esse conceito aí. A mãe dele dando em cima dele, e eu acho que isso foi muito bem tratado, que era uma... Medo da Disney era esse, né? Como o Certo falou. E eu acho que ficou no ponto certo, né? Ficou no ponto certo. Porque ela não sabe que ele é o filho dela, pombas. E ele sempre tenta fugir, ele não dá a menor força pra ver isso aí. Ele não tem esse complexo de ético. É, ele é sempre levado pro tom cômico, né? Quer dizer, aquela cena que vai se repetir na trilogia, nos outros filmes, que ele sempre acorda com a Leah Thompson, né? Nem sempre a mãe, porque no 3 ele acorda e a... Não, mas ele acha que é a mãe, né? Mas ele acha que é a mãe, né? Mas é interessante, né? Essas autorreferências, né? Que eles fazem na trilogia. E esse lance, a gente tem que falar um pouco do roteiro, né? Ele não pode estragar os pai e a mãe se conhecerem, né? E ele tá estragando, né, cara? Ele sem querer, coitado. Ele tá fazendo com que cada vez mais o pai e a mãe se afastem. Então é um problema sério ali, que ele tem que se virar pra que ele possa existir, né? Se o pai e a mãe não se conhecerem, ele não existe. É, todo o conflito da trilogia inteira é isso, né, cara? É você modificando alguma coisa... E o perigo que seria voltar no tempo e ficar mexendo nas coisas, né? Exatamente. Tem o lance da foto, né? Ele começa a ver pela foto o que tá acontecendo lá na frente. Eles não existem, os irmãos dele não existem. Então, já estraguei tudo aqui agora. Agora eu preciso consertar, né? E cada vez que ele tenta consertar, piora. E ele tem aquela ideia de ele ficar no carro e tal, e o George vir e ele tentar dar em cima da mãe dele. Seria uma coisa bem complexa. Ele não conseguiu isso. E se não fosse o bife ali, tudo seria perdido, né? Porque o George chegaria nele, ele não teria feito nada com a mãe, teria tudo dado errado. Então, sem querer, o bife salvou a coisa ali, né? Tirando ele, dando porrada e ficando no carro ali, realmente sendo bandido, né? E o George chega e toma aquele susto. Putz, é o bife, cara. Agora tem que ir, né? Vamos que vamos. Já estamos aqui. E mudou a vida do cara, aquele susto, ele dando o bife. É muito legal aquela cena. E tem o final com essa ideia do raio. Que, assim, se você for parar pra pensar, pô, eles teriam que pegar no segundo exato. Eles não tinham como saber como realmente o... Eu me lembro de pensar isso até quando eu vi o filme a primeira vez. Eu aceitei, mas assim, pô, não tem como isso dar certo na vida real. Inclusive, ele pega no raio, né? O raio passa pela mão dele e não acontece nada. É, mas eu acho que o filme não tem essa pretensão de tentar te fazer acreditar que aquilo poderia acontecer daquela forma na vida real. É, eu acho que não tem... Você logo compra a história, vai ser o raio, ele vai saber a hora que vai ser o raio e pronto. Você comprou a viagem no tempo, porque não vai comprar o raio, né? Eu acho que é muito engraçado. Você vê friamente, por exemplo, quando aquele garoto ruivo empurra o pai e começa a dançar com a Lorraine e tal, e aí quase que tudo vai errado, ele começa a gargalhar e eu acho aquilo muito engraçado. Ah, aquilo ali é mesmo. Não faz o menor sentido o cara gargalhando. Aquilo ali é um exagero, não. Licença poética ali. Muito engraçado, cara. Tem uns troços muito divertidos. Esse é um filme que você pode rever, rever mil vezes, que ele não cansa, né? Eu já devo ter visto umas dez vezes. Eu sou que nem o Christopher Lloyd. O Christopher Lloyd diz que quando pega esse filme passando na TV, ele revê. Não tem como parar, não tem como trocar o canal. E esse é o conceito do filme clássico, né? A gente tá vendo o filme 30 anos depois. 1985 já é um passado distante pra gente. E você assiste o filme e o filme continua atual. Ele te convence, você se diverte. Você não fala, ah, isso aqui ficou... Poxa, isso aqui tá super ultrapassado. Aí isso devia ser legal na época. Não, o filme continua sendo muito legal do início ao fim. Com certeza. E o título é do cacete, esse do De Volta pro Futuro. Tem um Back to the Future, né? Finalmente os brasileiros não atrapalharam a tradução. É muito bacana e te faz pensar, né? Como assim Back to the Future? Eu me lembro de ver o filme, antes de ver o filme, e assim, pô, não faz sentido, né? E é muito perfeito mesmo. E a ideia do produtor, do chefe lá, era fazer Spaceman from Pluto. Que seria uma coisa horrorosa. É o Sid Sheinberg. Sid Sheinberg que era o chefe da Universal, né? A gente só se safara com isso porque o Spielberg fez uma piadinha. Pô, obrigado pela sua piada, o pessoal aqui adorou e tal. Porque o cara tava convicto de mudar. Seria uma coisa horrorosa, né? E você sabe que ele, aquela revista que o George McFly tá lendo na cama, quando o Marty McFly bota o headphone na cabeça dele e tal, o nome da revista, acho que é Spaceman from Pluto. Quer dizer, eles fizeram uma piadinha também com o título do cara. Falaram, ó, o título que você queria, a gente colocou aqui, mas a gente botou numa revista, tá? E aquela cena é muito legal porque ele finge que é o Darth Vader, ele faz o sinal do... É, ele fala, sou Darth Vader from Vulcan. É, ele mistura, Star Trek com as carrosas. É, é muito bacana. E tem uma coisa que parece uma falha nessa cena, que é o secador de cabelo, né? É, exatamente. Porque ele tá com o secador de cabelo e aquilo não tinha sido inventado em 1955. Só que, na verdade, não é uma falha, porque eles excluíram uma cena que o Marty, ele trazia uma mala do Doc. Ele trazia a mala de 1985 dentro do carro, aquela confusão, e o Doc tirava dentro da mala, tirava um secador de cabelo, tirava uma Playboy, inclusive. É. Mas eles excluíram essa cena, não sei por que razão. Porque ficava longo e não era tão necessário, né? Mas aí o secador de cabelo faz sentido, entendeu? Não, claro, é. Aí você entende isso. Tem várias cenas, né, que eles excluíram. Algumas excluíram acertadamente, né? Eu acho que todas. Todas ficavam mais longas e mais... Até essa mesmo, do Darth Vader, ficava longa. Ele botava cloroforme no rosto do pai. É. Aquilo não é muito legal. É, não é muito legal. Mas eu acho que gostei dessa do Doc com a maleta. Porque ele pega no final... É, menos pior, eu também acho. Ele abre a revista Playboy e fala Hum, de repente o futuro ficou bem mais interessante. É, mas tinha uma piada que hoje seria politicamente incorreta. Porque quando ele fala... Ele vai conversar com o Doc, ele fala que ele tem muito medo de tentar abusar da mãe dele no plano que eles tinham, né? Porque ele fala, nossa, isso cria um trauma em mim. E se eu ficar traumatizado com isso? E se depois eu fizer isso? Se no futuro eu for gay? E aí o Doc fala, mas qual o problema de você ser feliz no futuro, né? Você ser gay? Gay, é. Na época não significava homossexual. E hoje tem uma piada politicamente incorreta. Qual o problema? Como se fosse um problema se ele fosse gay no futuro. É, pessoa ser homossexual, exatamente. E foi uma cena excluída, né? E tem... Ah, a gente não comentou. Comentamos nas trilhas sonoras, mas tem uma bela trilha sonora do Alan Silvestre, esse filme. Pô, maravilhosa. Que o Robert Zemeckx pediu pra ele fazer alguma coisa realmente grande e disse que foi o único palpite que o Spielberg deu pra ele. Ele chegou e falou, olha, a trilha sonora é fundamental. O Spielberg já estava escolado aí, né? É, que tinha o John Williams, né? Em 1435, ele já tinha feito o Tubarão, os Caçadores da Arca Perdida, dois filmes, né? Tinha feito o ET. Então ele sabia da importância de uma trilha sonora. E eu acho que não causaram tanta gente numa orquestra quanto dessa vez. Mal cabia a gente num lugar. E era um galpão enorme, assim. Porque realmente... Até então era a maior orquestra nos estúdios. Essa trilha realmente é sensacional, cara. Eu gosto dela, tanto trilha básica, como até dos momentos menorezinhos, assim. Eu acho uma trilha perfeita. Pelo amor de Deus. E o final do filme é do cacete, né? Ele voltando e, porra, a família tendo toda diferente, muito mais confiante. E o Biff sendo um babaca, né? E antes disso, a história do bilhete, né? Eu adoro aquela história do bilhete. Que ele escreve e o Doc no passado rasga, contando que ele... Eu não vou ler isso e tal. Eu não vou ler, ele rasga, ele volta desesperado, desesperado. E isso é uma coisa que acontece direto. O Doc muda de ideia várias vezes. Que era, ah, eu nunca vou fazer isso e faz. E fala contra... Se você pensar que o Doc é contra alterar qualquer coisa, mexer na história e tal, o final do filme faz sentido, porque... Ele volta, você tem que voltar pro futuro 2015 comigo pra salvar a sua família, quer dizer... Eu acho o seguinte, eu acho esse final maneiríssimo. O lance do carro voar e vir em direção à tela, eu me lembro que, pô, todo mundo no cinema pirou com aquilo ali, foi fantástico. Mas se você for parar pra pensar, aqui não faz o menor sentido. O cara chega correndo no meio da rua, todo mundo vendo, né? Todo piradão, não, tem que salvar seus filhos no futuro. Pô, pra que a pressa, meu irmão? Ele não tem que ter pressa, né? Pô, pera aí, estamos... A gente maracujá, a gente vai semana que vem, calma aí. É, pô. Não faz sentido, né? Tem uma máquina do tempo, pô, ele volta quando quiser. Depois a gente vai voltar. Mas funciona, na hora você engole, não tem problema nenhum. Claro, cara. Mesmo aquilo, né, do Marte voltar 10 minutos antes, quando ele chega, o Doc foi bateado. É, bota uma hora antes, né, cara? É, pô, toma um suquinho ali, passa no shopping antes. Mas se não, cadê a suspense, a emoção? É, exatamente. É, claro que não, né? Mas o segundo filme, vamos começar com ele, ele começa justamente como a gente falou, né? Eles refizeram o final do primeiro, né? Refizeram a cena pra substituir a Elizabeth Shul, né? Exatamente. E botaram também o Beef vendo, né? Que o carro tá voando. Também tem essa inclusão que é importante pra trás. E a ideia do segundo filme, na verdade, eles estavam pensando em fazer um filme chamado Paradox, que seria o segundo e o terceiro colados. É o mesmo roteiro, mas seria um filmão de três horas e meia e tal. E aí se colaram, se tocaram que realmente não ia dar, né? Ia ser uma coisa grande demais, ia ser cansativo pro público e dividir em dois. Acho que ficou melhor assim mesmo. Mas excelente, né? Eu só acho assim, excelente mais ou menos. Eu acho o futuro, que é exatamente 2015, o ano que a gente tá agora, já era ridículo na época. Você já sabia que não ia ser daquele jeito. Ele ficou um pouquinho cartoon. Não sei se vocês acordam comigo. É, eles ousaram demais, né? Um futuro muito diferente. Mas o Zemex mesmo quis fazer assim, ah, eu sei que eu não vou acertar, então dane-se. Vou fazer fantasioso mesmo, então. É, carros que voam... É, mas ele tinha esse receio, né? Ele falava, o problema de você fazer o futuro é que você sempre vai errar. Você sempre vai errar. Não tem como você acertar como... Então assim, de repente alguém que é novo e tá escutando a gente, acha, ah, eles viajaram no troço, mas ele já era feito pra ser viajado mesmo. Então todo mundo que via na época sabia que não ia ter carro voador, sabia assim. Isso, assim, por um lado tem essa coisa de fetiche bacana de a gente estar em 2015 e poder comparar, analisando como é que era o 2015 que eles imaginavam mesmo que tenha sido imaginando fantasiosamente. Mas tem uma coisa legal aí, é que quando ele vai pra 2015, fecha um pouco daquele ciclo de você ver a mesma cidade em 55, 85, 2015, né? Você vê que, por exemplo... Em 1885. E também, mas isso lá no próximo filme, depois. Mas ele já começa a fazer isso e já tem outra referência, que é 2015. Aí ele entra numa lanchonete que antes era o café... Do Lu lá, Lu os cafés. Do Lu lá em 55. E em 85 era uma academia de ginástica, né? Que ele passa a cena pras mulheres e tal. E diversas outras coisas, né? Tem piadinhas, por exemplo, ele... O cinema tá passando Tubarão 19. Dirigido pelo Max Spielberg. Dirigido pelo Max Spielberg. E você sabe de uma coisa engraçada, cara? Era pra ter sido Godzilla 2015. E eles quase iam acertar, porque teve o Godzilla 2014. É, por exemplo, o Tubarão 19 era óbvio que não ia ter Tubarão 19. Era piadinha mesmo. É, piada mesmo. Eles não estavam tentando acertar tudo. Algumas coisas eles sabiam que não ia acertar. Então fizeram de piada mesmo. E eu reconheço que eu não gosto... É a parte da trilogia que eu gosto menos. Sem dúvida. Essa parte do futuro, assim. A própria trama, né? De ele ter que ajudar os dois filhos ali e tal. Eu acho que o filho dele ficou babaca demais, assim, né? Bota até o George McFly no chinelo ali, né? Ele é descendente do George McFly, né? É, mas é demais. Não, mas perdurou a babaquice, assim, e multiplicou, né? Realmente, Jota. Eu gosto mais do primeiro filme, mas eu fiquei pensando o seguinte, o roteiro desse segundo filme é bem mais rebuscado do que o primeiro. Não, eu acho o seguinte, eu acho a primeira parte fraca, mas em compensação, a partir do 85 Alternativa em diante, eu acho sensacional, talvez a melhor parte da trilogia. Então, o segundo filme, ele pega o pior e o melhor pra mim. Eu acho aquela parte deles voltarem, não poderem estragar o que eles mesmos tinham feito. Eu acho aquilo sensacional, cara. Eu acho o roteiro como um todo bacana, assim. E difícil, né? Mais desafiador. Difícil. É, porque tem esse lance da realidade alternativa e o lance deles terem que voltar ainda mais pra 55, pra consertar. E eu me dei conta de uma coisa também, não sei se vocês... A gente lembra muito da realidade alternativa. Desse segundo filme, só que na verdade a realidade alternativa tem nos três filmes. Porque quando ele volta de 55 pra 85, no primeiro filme, é uma realidade alternativa pra ele. Porque a família mudou. É, só ele sabe, ele e o Doc sabem que mudou. Só ele sabe. E a mesma coisa acontece no terceiro, né? Porque quando ele volta do Velho Oeste pra 85, ele volta pro 85 que ele criou no primeiro filme. No primeiro filme, é. Quer dizer, os três filmes têm realidade alternativa. Muita gente, assim, critica. É, assim, é muito difícil acertar. O Shopping Produtores sabiam disso. Que, por exemplo, quando o Beef pega o carro, até incrível, ele pega o carro e volta e o Marty não vê, né? Tá passando na rua, distraidíssimo, né? Mas ele volta, ele tiver uma preocupação de que o Doc e o Marty já estarem na rua com a Jennifer, né? Porque tinha esse lance. Aquele momento ali, já seria a realidade alternativa da que o Beef tinha estragado, né? Então, muita gente critica o filme por isso. Pô, o 2015, naquele momento, já era pra ser diferente. Ele vem de uma linha do tempo paralelo. Alternativa. E eles se desculpam com isso. Não, mas se você for reparar, eles já não estão nem mais na casa. Eles estão só pra pegar o carro e ir embora. Então, assim, meio engole, meio não engole e tal. Mas é quase impossível fechar esses nós todos soltos, assim. Não dá, cara. Não dá pra você levar ferro e fogo, tudo. Mas é muito bem feito. É incrível, assim. Vocês se tocaram que... A partir que a gente descobriu que o Beef roubou o carro ali, né? Vocês se tocaram que eles já iam voltar pro 85 diferente? Não. Foi surpreendente pra vocês? Foi. Eu já tava pensando ali, vai dar alguma coisa aqui, cara. Não é possível. É, acontece alguma coisa que... Claro que eu não toquei a coisa toda, né? É, eu não me lembro quando eu assisti. Eu assisti no cinema. Mas eles se demoram a se tocar. Porque eles voltam, tá tudo pichado, tudo lixo. Eles nem se tocam, né? A gente já percebeu e eles não perceberam ainda. A gente percebeu que tem alguma coisa errada e a gente... Agora eu vejo um paralelo. Eu nunca li esse lugar nenhum. Piração minha. Mas eu vejo um paralelo do segundo filme direto. Principalmente essa parte de 85 Alternativo. Com A Felicidade Não Se Compra, cara. Muito parecido. Porque o Felicidade Não Se Compra, um clássico aí do Frank Capra. Agora o James Stewart vê o Bedford Falls como se ele não tivesse existido, né? E ali eles vêem em 85 com o Biff tendo entregue o almanac de esporte pra ele mesmo em 85. Então tem esse lance dele ver... Só que no Felicidade Não Se Compra ele vê o túmulo do irmão. Ali ele vê o túmulo do pai. E é uma realidade de pesadelo, né? Assim, um arrependimento total e tal. Eu vejo muito parecido. Me lembra demais a Felicidade Não Se Compra. Não sei se vocês já tinham se tocado disso. Eu acho que é proposital. Aquele clima de pesadelo, né? É, eu acho que é proposital. Ficou muito... Mais uma das referências, né? Do filme. Quer ver um negócio que eu reparei? Não sei se vocês repararam também. Só fui reparar agora. Quando o Marty entra na casa... O Marty Velho, em 2015, ele entra na casa dele e a casa fala com ele. Vocês repararam que a voz é muito semelhante à voz do Stephen Hawking? Não a voz dele, né? Aquela voz... Não, não toquei não, mas pode ser. Eletrônica dele. Eu acho que eles usaram aquele aparelho que o Stephen Hawking utiliza. Provavelmente foi fazer uma referência também. Fazer uma piadazinha. Mas ele fala com o Marty, bem-vindo, o Mike Fly, não sei o que. Ele fala com a... Parece o Stephen Hawking. É uma voz meio robótica. Meio robótica. Eu até achei que a parte da casa... Não, mas a entonação é muito parecida. É parecida. A parte da casa, eu até achei que foi a que eles mais acertaram. Tem uma TV, né? Várias TVs e tal. TV de plasma. Não, isso de você conversar com a pessoa olhando na tela, que hoje é uma coisa normal. Na época, você fala, nossa, imagina você conversar com alguém vendo a pessoa. Isso não era. Isso ficou legal. Tem aquelas escorregadas, né? Porque no meio disso tudo existe o fax que chega. Aquele papel de fax, coisa que ninguém mais usa muito mesmo. Ninguém acertou celular, né? Ninguém nunca acertou celular, eu acho, em filme nenhum. Não tem como acertar. Não é impossível. Não, acertou sim, porque tinha filmes que o cara falava com o reloginho, né? No pulso. É, o agente 86 fala com o celular que é o telefone, é o sapato dele, né? E o do futuro, a gente passou batido. Tem a cena clássica dele, uma mesa de café, de almoço, né? Com ele em três Michael J. Fox. Mas, sabe que eu nem gosto tanto dessa cena? Porque, assim, apesar dos efeitos fantásticos, os dois filhos, eles estão com visores tapando o rosto, assim. Podia ser outra atora ali, né, cara? Eu acho que era mais legal ter visto o Michael J. Fox mesmo, a cara dele. Ele até faz a filha dele. Eu até não gosto. A maquiagem desse filme eu não gosto tanto. É, mas você sabe que ali eles usaram uma inovação mesmo, né? Foi, foi. Eles criaram uma tecnologia chamada Vista Glide, que nada mais era do que um controle da câmera, na câmera, pra ajustar justamente a câmera fazendo pan, fazendo movimento de câmera ajustada por computador, pra depois casar com a outra, o outro plano, né? E eles ainda tomaram um susto que teve um terremotozinho, porque aqui na Califórnia tem direto, né? Eles ficaram com medo de, não vai casar, mas foi tão pequeno que não teve problema. É, é uma coisa que, assim, eles fizeram, não teria feito diferença se fossem outros atores quaisquer. É, exatamente, porque o rosto tapado, eu não entendi isso, entendeu? Pô, se era pra fazer com o rosto tapado, faz normal, né? Faz qualquer um ali, dois dublês e só... É, mas não é só essa cena, né? Não, tem outras. Tem diversas outras cenas. E são muito bem feitas. O Biff contra a cena com ele mesmo. A Elizabeth Shoe contra a cena com ela mesma. É, não, isso com certeza. Isso é legal. A do Biff é legal. A do Biff é uma cena fundamental. Funciona muito bem. A gente sabe que é um efeito, mas você não fica pensando nisso quando tá vendo. Outra coisa que eu acho também que lembra muito, eu acho que o De Volta ao Futuro tem muito esse clima do Twilight Zone, na série Além da Imaginação, né? Tem vários momentos... Toda vez que ele tá numa... Quando ele volta pra 55 no primeiro filme, nessa de realidade alternativa, tem um jeitão de Além da Imaginação. Não sei se vocês também... Que é uma série que o Spielberg adora, o Zemex adora, que é lendária na TV americana e mundial, né? Eu acho que tem muito, o De Volta ao Futuro pega muito esse jeitão. Vocês não acham, não? Tem, tem. Total, né? Com certeza. Aquela coisa que te faz pensar, é um absurdo. Você pensa fixando. Depois você fica pensando, mesmo que seja um filme, você se diverte, você fica pensando, não, mas então... Se, sei lá, se o tempo é um contínuo... Então, ele sempre esteve em 1955, então os dois estavam lá o tempo todo, porque no futuro, se o futuro tá lá e no futuro ele volta, significa que ele sempre tava lá. Tem até uma história louca que diz que em 1955 existiam quatro DeLoreans. É, exato, gente. E existiam mesmo. Olha, o DeLoreans do primeiro filme... Eu achei que você ia falar isso, vocês iam achar, porra, lá vem ele com a teoria. Mas é por 40 minutos em 1955, conta aí. É, olha, o DeLoreans do primeiro filme, que tá lá, né? Toda aquela história que eles não podem atrapalhar. O DeLorean do Biff, que ele volta pra entregar pra ele mesmo o almanac. O DeLorean do segundo filme, né? Que eles voltam pra tentar não estragar aquilo e tirar o almanac do Biff. E o outro, DeLorean, é o enterrado em 1885, que tá na mina. É fantástico. Porque esse é o mais difícil de aceitar, né? Porque ele acontece depois no filme. Mas depois, se a gente venda a trilogia inteira, você entende. Mas é muito legal isso. Ele teria que estar lá pra coisa funcionar. Já que a gente tá falando do DeLorean, só me adiantar um pouquinho que o tema é esse. Muita gente critica quando eles têm aquele problema no 3, que eles estão lá no Velho Oeste e furou o tanque de combustível. Fala assim, pô, mas por que eles não pegam então o outro? Porque também tem dois lá. É. Já existe um outro. O enterrado, é. O outro tá enterrado lá. Só que se ele tira esse DeLorean... Se ele tira, ele não consegue receber ele no futuro. Então ele não pode ter voltado. Ele não volta, é. Então não na cabeça, se você para pra tentar dar lógica pra tudo isso, conseguir uma lógica. Mas eles acertaram, né? Quer dizer, eles pensaram em várias coisas. Isso foi legal. Não, é outra coisa que falam também do segundo filme, é que quando eles viajam, logo no começo, viajam pra 2015, tem muita gente que diz, pô, então em tese eles não estariam lá. Já que eles viajaram, né? Eles não existiram no mundo normal entre 1985 e 2015. Vão chegar em 2015, não vão ter tido filhos e tal. É outro paradoxo, assim, da série, que muita gente fica complicada. E se você ficar parando pra pensar, você fica o dia inteiro se divertindo nessas coisas. Realmente, faz um certo sentido. Não, mas desde que eles não voltem, né? Porque se eles voltarem no mesmo ponto... Pois é, o que os produtores dizem, ah, mas ele não voltou depois e consertou tudo. Então eles têm os dois, né? Têm eles viajando no tempo e eles vivendo normalmente até 2015. Aí, sai fumacinha da cabeça. Sem contar em relação à memória, quer dizer, o McFly volta pra 1985, no primeiro filme, e fica surpreso de ver a família dele, ver o pai dele, um escritor bem-sucedido e tal. Quer dizer, ele não tem memória de nada daquilo, então a partir daquele momento a vida dele é uma outra vida, que ele não sabe nada do que aconteceu antes. Mudou tudo, né? Então é um negócio completamente... Às vezes, ele não nasceria, né, cara? Porque com o George mudando, de ter dado a porrada no bicho e tal, tudo mudaria, né, cara? Tudo, tudo, é. Ele ia sair de outra pessoa, teria filho em outra época... Tem muito mais sentido a questão, né? Você gosta de viagem do tempo e mudança do futuro, o efeito borboleta, né? É, exatamente. É em um momento que você tem uma bifurcação de duas possibilidades, você vai pra outra. Mas o filme, a graça toda do filme é brincar com essas coisas. O filme é uma grande brincadeira, na realidade. E tem uma hora que eles chegam, já em 1985, tentando consertar todo o problema, que o Marty fala pro Doc, pô, me parece, é como se a gente estivesse aqui ontem. Aí o Doc fala, é, a gente esteve aqui ontem, né? Que é uma apiração pro tempo temporal deles. 24 horas atrás eles estavam lá. Alguns dias. O filme, pra eles, acontece em alguns dias. É, em dois, três dias. Tanto que existe a data, né? O present time do filme em 1985 é 26 de outubro de 1985, que era já um certo futuro, já em 1985. Porque o filme, acho que foi lançado em junho, metade do ano, junho, julho, por aí. E até recentemente teve muito post em rede social falando sobre quando seria o dia do futuro que eles voltam, né? Em 2015, quando que eles chegam. Falavam que era 2014, 2013. Não sei se eles chegaram a ver isso. Em muitas redes sociais o pessoal começou a compartilhar. Então vão deixar isso registrado de forma oficial, pra quem gosta desses detalhes. A data oficial que eles chegam é 21 de outubro de 2015. Certamente haverá comemorações. Vai ter gente fazendo coisas... Esperando eles chegarem. É, não. Você sabe que isso já aconteceu, né? Você sabe que em 85... Porque o filme foi lançado em julho. Então, assim, ele... Quando eles tratam de outubro de 85 dentro do filme, já é meio que um futuro pro filme de 85. Aí você sabe que em outubro de 85, acho que 26, sei lá. A data que é referência lá em 85, uns malucos foram pro shopping. Pra estacionamento. Pro estacionamento do shopping. Achando que ia aparecer o Mark McFly ali. O Doc e tal. Tá muito maluco, né, cara? Muita doideira. Mas a massa de fãs que o filme tem, né? E ainda tem, né? E ainda tem. Agora, no segundo, aí tem o que eu acho que é a melhor parte da trilogia. Ele volta e não pode atrapalhar. Ele tem que roubar o Omanac e tal. E eu acho que eles enriquecem ainda mais as cenas já incríveis do primeiro filme. Então, assim, eu não sei se passa com vocês. Mas vocês já viram o primeiro filme imaginando que o Mark do segundo filme está olhando tudo aquilo de fora e tudo mais? Tem até isso, né? A cena, por exemplo, é muito legal do pai dando um soco no bife. Que já é legal pra ser só. Ela ganha um outro significado sabendo que aquilo também é importante pro Marte pegar o Omanac de novo e tal. Então, pô, é muito legal. Ele enriquece um filme que já era rico. Ficou sensacional, cara. E sabe que a ideia original, o roteiro, não era voltar pra 1950. Não, era outra época. Ele voltaria pros anos 60. Principalmente pra abordar aquela coisa da revolução sexual. Revoluções estudantis. Os hippies, né? Os hippies e tudo aquilo. Só que aí, eles... Veio essa ideia de voltar e ter que interagir de novo na mesma cena. Então, eles... É, ia ficar parecido. E também eles achavam que os pais iam estar muito velhos pra ficarem no movimento hippie e tal. Não ia ser tão legal. Não daria tempo. E aí, o Zemex adorou essa ideia de ele poder brincar de novo na mesma cena, tendo dois Matt McFly ali, dois docs. E aí, foi, acho que a escolha melhor que ele poderia ter feito. Deve ter dado um trabalho do cão. E eles, inclusive, colocam cenas que teriam acontecido já no primeiro filme, mas que não foram mostradas. É, exatamente. Por causa muito do Crispin Glover. É. Por exemplo, o Biff tentando convencer a Lorraine pra ir com ele lá no bairro. A gente não vê isso no primeiro filme. Eles mostram no segundo. Então, dá uma enriquecida toda naquela situação do primeiro filme de 1955, né? É genial, é genial. É genial. E foi um filme feito junto com... Logo depois eles filmaram o terceiro, né? Então, foi um perrengue pra todo mundo. E o Zemex usava muito a frase, a pain is temporary, film is forever, né? A sua dor é temporária, mas o filme fica pra sempre. Mas é filmado pra sempre. E o Peter Jackson usou esse direto também, que o Peter Jackson é que me hipocria desse pessoal. Pro Senhor dos Anéis, ele falava isso direto. Fez os três juntos, né? Os três, mais ou menos. Uma loucura maior. É, porque os dois e o três, eles foram filmados na sequência, né? Juntos, na sequência. Eles foram lançados também um ano depois do outro. Tanto que eles estavam editando o segundo e eles estavam filmando. Mesma apiração do Peter Jackson. Mesma coisa. E eles estavam filmando. Foi uma coisa muito louca. E ainda falando do segundo, não sei se vocês já estavam pensando em passar pro terceiro. Não, quase. Eu quero falar do finzinho. O final é sensacional. Fenomenal, cara. O raio pegando no carro. E voltando, aquela chuva lá, o cara voltando. E o cara com a carta. Com aquela carta. Ele não é perdido, né? Porque fica uns 30 segundos assim, ferrou. O Martin tá em 1955, sem o carro, sem nada. Acabou, né, cara? Tá ferrado. Aí chega a carta, que é brilhante. Não, e a carta. E depois a cena dele indo pro futuro em 1955. O Doc comemorando, ele voltando. Pô, é? Até que ele é maneiríssimo. Doc! 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 Ok, relaxa, Doc. É eu, é eu, é o Martin. Não, não pode ser. Eu te mandei para o futuro. Sim, eu sei que ele me mandou para o futuro, mas eu volto. Eu volto do futuro. Sabe que a Cecília, minha esposa, ela acha um dos melhores finais que ela viu de filme. Realmente é sensacional. O final do segundo filme são essas duas partes. A hora que ele consegue, mesmo que você já saiba, você tá no final do segundo filme, você já sabe que tem esse lance de viajar no tempo, de deixar mensagem, mudar aqui, mudar ali. Mas quando cai o raio e o DeLorean desaparece, você fica meio perdido. Você fica sem chão. Você fica perdido. Fala, e agora? Aí, de repente, chega aquele carro, na chuva à noite, trazendo uma carta. Você fala, o que é isso? Aquela carta toda velha que o Doc escreveu, que é espetacular. E ainda valoriza os correios americanos. É, o cara pode entregar na hora exata ali. A hora que a gente vai e depois é essa que vocês falaram. O Doc comemorando que acabou de mandar e ele vem correndo no final da rua. Aquela cena dele correndo e ele olha bem o Christopher Lloyd. Tinha que ser ele, né? Pra olhar pro Marley, abre aquele olho e dá aquele grito. Mas ali dá pra entender, né? Tipo, porra, né, Fusiva? Acabei de te mandar embora. Não, aqueles... E eu não sei quantas vezes na série ele fala isso. Aqueles Great Scott. Ele é sensacional. É, pegou. E você sabe uma curiosidade aí do personagem do Christopher Lloyd? Que ele anda meio agachado, né? É. Não sei se você reparar, ele anda meio agachado, assim, meio... Com as pernas meio arqueadas e tal, meio baixo. Cara, aquilo foi uma solução do Robert Zemeckis pra melhor enquadrar os dois. Ele é muito alto, né? Ele é muito alto e o Michael J. Fox é um anão, praticamente. É muito baixo. Aí eles tiveram esse cuidado de quando os dois estão juntos. Ele tá meio agachado, ele tá meio numa posição. Agora, umas curiosidades, só pra fechar o segundo. O Elijah Wood, né? Aparece nesse filme. Acho que o primeiro filme dele, ele tá... É o garoto jogando videogame na... E o Billy Zane aparece no primeiro, né? Ele é um dos capangas. O Billy Zane aparece no primeiro. Aparece nesse também. Aparece. E o Flea, que é baixista do Red Hot Chili Peppers, é o Needles, né? É um cara bem famoso também. E umas coisas bacanas também que aconteceram recentemente. Recentemente, alguns objetos do filme foram a leilão, cara. Eles leiloaram pra aquela fundação do Michael J. Fox, né? Do Parkinson, né? De pesquisa do Parkinson, né? Do mal de Parkinson. Aí, pô, o Bob Gale foi contactado e deu algumas coisas que ele tinha guardado do filme, né? Eles leiloaram o almanac de esportes. Cara, eles venderam a 15 mil dólares aquele almanac original. Outras coisas, por exemplo, jornal, né? Aqueles jornais que aparecem, notícias deles, né? O Doc foi preso, não sei o quê e tudo. Somando tudo, eles juntaram quase 50 mil dólares. Leiloaram também a jaqueta, aquela jaqueta do futuro. E aquela jaqueta do futuro, né? Que seca, né? Que a jaqueta seca e se adequa ao seu corpo, né? Ao tamanho do seu corpo. Pô, eu achei uma foto daquela jaqueta. Vocês têm que ver, cara. A parafernália que é manipular aquela jaqueta. Porque ficava um monte de cara deitado no chão, puxando umas cordinhas. Pra funcionar, é. Pra funcionar a jaqueta, fazer aquilo tudo. Eu vou postar a foto lá também. E essa jaqueta foi vendida por 75 mil dólares, maluco. É, vale grana. O original, vale grana. E a Nike leilou recentemente, no eBay, 1.500 tênis, aquele tênis, né? É, dele. Uma réplica, né? A clássica. O tênis não funcionava, né? Que fecha sozinho quando você bota o passo a passo. E um dos tênis, o primeiro, foi vendido por 37.500 dólares. Eles até tiveram um probleminha aí, porque o Zemex, que é um grande sacana, falou num making-off do segundo filme que o hoverboard existia. Tinha gente que, pô, eu quero, não sei o quê. Ficaram recebendo. Ligaram pra Mattel, que era a produtora do... Que fabricava o brinquedo. Claro que não existe. Claro que não. Realmente, inclusive, tem até uma piada, tem até umas camisetas, assim, desses fãs e tal, que hoje em dia diz o seguinte. It's 2015. Where's my hoverboard? É, pô, cadê meu carro mudou? Cadê meu carro mudou, pô? E aqui lá você olha e fala, nossa, isso é muito legal, né? Agora, e você até falou da Nike. A trilogia usa merchandising muito bem, né? Porque é merchandising, pô. Tem Nike, tem Pepsi e tal. E funciona, né? É usado até de forma, algumas vezes, como piada e tal. Não fica uma coisa agressiva, né? Você vê que ninguém reclama disso. E é bem escancarado, se você for parar pra pensar. Bem frontal, né? Às vezes até falam do nome da empresa. Mas é muito bem tratado, não tem problema nenhum, né? Usado de forma criativa, não tem galho. E vamos pro terceiro, né? Muita gente acha que é o mais fraco. Eu gosto muito porque ele tem esse clima de Western, né? Quem gosta de Western, curte muito o terceiro, né? Não sei se vocês acham mais fraco, dois, três. Eu tinha essa noção, cara. Mas nessa revisão que eu fiz, eu já achei bem bacana também. Porque aquela história de você se autorreferenciar toda hora, o filme tem um sem número de... De citaçõezinhas e sacanagem. De referências ao faroeste, cara. Ele usa o nome Clint Eastwood, né, cara? Não, olha só. Ele usa o nome Clint Eastwood. Aí, não sei se vocês vão lembrar, no segundo filme... Ele vê por um punhado de dólares, né? O Biff vê por um punhado de dólares e assiste aquela cena. Ele vai usar a ideia pra não morrer no duelo com o Biff. É, a cena da placa de metal, né? E você sabe que tem uma sacação no final dessa cena? A gente tá pulando pro final do filme, né? Mas já que a gente tá ali... Ah, isso é de volta ao futuro, vai e volta. É, vai e volta no tempo. A gente tá acostumado com isso. Agora, no final, tem uma homenagem ao David Ward Griffith, cara. O D.W. Griffith. Ah, é? Vocês notaram isso, mano? É, eu li sobre isso. Tem um garotinho que... Eu não tinha percebido, não. Mas eu li também sobre isso. Eu não tinha percebido, eu acabei lendo também. Mas tem um garotinho lá, que chega pro Marty e pergunta assim... Ah, de onde é que você tirou essa ideia de botar a placa, né? É uma porta de fogão que ele usa pra parar os tiros lá do Tanner, né? Do Mad Dog Tanner. Aí, ele pergunta isso e o Marty McFly fala assim... Ah, eu vi isso num filme. Ah, é? É, garoto, filme? O que que é isso? Aí, quando o garoto faz essa pergunta, a mãe do garoto vira e fala assim... David, David não sei o que, chama o nome inteiro do Griffith, que eu não lembro agora qual é? Ah, vou reparar agora. David não sei o que, vem aqui. E o engraçado é o seguinte, que o filme é em 1885, e o garoto tem 10 anos, e o Griffith nasceu em 1875. Ah, não, foi bem pensado. Foi genial aquilo ali. É, eu não reparei isso assistindo. Vou ter que ver agora, você me sacaneou, vou ter que revir. Agora, quer ver? Olha só, falando em referência, eu listei uma porrada de referência western. Por exemplo, o Marshall Strickland... Monument Valley, né, cara? Já começa... Não, Monument Valley lá no... Logo no Drive-In que eles fizeram lá. No Drive-In, né? Aquilo é uma homenagem aos filmes do John Ford. O Marshall Strickland, né? Que é o... É o personagem do Strickland. É o personagem que, repete, é... Eles estão muito tradicionalistas, né? As famílias fazem as mesmas coisas. Tem a família que é dos transportes, que vende cavalo, depois vai vender carro. Tem a família dos Strickland, tem uma... Tem a família do... Tem a família do... Até do Corcô dos Strickland, isso. Se você for ver o personagem do Marshall Strickland, ele tá caracterizado como um cowboy das antigas, chamado Wild Bill Hickok, que é um cara que foi delegado no Velho Oeste. Um cara famoso, lendário no Velho Oeste, né? O Marty pergunta pro Buford Tennant lá, o Mad Dog Tennant, pergunta, ah, tudo bem, a gente vai fazer um duelo? Que horas? Meio-dia? Rainum? Que é Matar ou Morrer, é o nome do Matar ou Morrer. Referência ao Matar ou Morrer, exatamente. Não, tem tudo na hora, é impressionante. Tem um plano, cara, não sei se vocês... Isso eu percebi mesmo, tem um plano quando ele chega na cidade, que é um plano que homenageia o Era Uma Vez no Oeste. Que sobe a câmera e mostra Rio Velho, é muito legal. É, ele passa por cima do telhado e mostra Rio Velho, é aquele plano da Cláudia Cardinale, né, chegando na cidade. Eu percebi essa homenagem ao contrário, na verdade, porque eu assisti primeiro de Volto para o Futuro, depois que eu fui assistir, Era Uma Vez no Oeste. Aí eu olhei e falei, é, olha, essa cena é aquela cena do De Volto para o Futuro 3. E tem o Harry Carey Jr. É, ele é um dos atores também. Que era um dos atores que trabalhava muito com o John Ford também, e ele faz um velho lá no bar, naquele salão. E eles filmaram em Jamestown, que é na Califórnia também, onde foi filmado Matar ou Morrer e o Cavaleiro Solitário, que até é com o Clint Eastwood. Então, até isso tem, né, e foi filmado até muitos filmes de cinema mudo também lá. Então, tem a história, tem um monte, tem referência lá. É, exatamente. Ah, o Marty McFly na frente do espelho falando, are you talking to me, are you talking to me? É, e depois fala, é, do Dirty Harry, referência ao Dirty Harry depois. Muito bacana, cara. Mas, ah, então, vocês tinham perguntado sobre, o que acontece é o seguinte, ele dá uma bela desacelerada, né, no 3. Não, ele é mais, é. E tem um romance do Doc, muita gente reclama disso, do romance do Doc com a, eu gosto, não não vai me ter problema não, mas tem gente que reclama, acha muito, é romantizado mesmo e tal, né, ele até tem um beijo, que tem uma hora que passa o cometa atrás, é bem Hollywood, né. Mas tudo bem, não me incomoda. E também, essa história do, do terceiro, a gente tinha comentado antes, do Doc que toda hora muda de ideia e fala, não, você não pode interferir no futuro, mas é só no segundo, no começo dele, né, na realidade. O Marty aparecer lá e falar, olha, eu preciso voltar porque você vai ser morto. Ele muda de ideia rapidinho. Ah, na hora. Na hora. Mas você também não mudaria, pô. É. Não tem jeito, pô. Mas aí que tá, cara, é, é, ele vai ser morto, mas ele vai ser morto em 1885, quer dizer, é outra realidade, é outro Doc Brown que existe em 1885, eu até achei assim, na verdade não precisava voltar, porque tinha um Doc vivendo lá e tinha um Doc vivendo lá na frente, entendeu? Mas, então, mas... É, mas aí quando ele voltasse em 1885 não ia ter o Doc mais, ou não. É claro que sai fumaça da cabeça, vai ficar maluco aqui, mas teríamos que pensar isso melhor, mas... Teoricamente não, teoricamente não, porque eles voltaram do futuro, foram pra 1955, de 55 ele foi pra 1885, então o de 1985 não tava mais. É, acabou pra ele, é fim de linha, não é isso? É, mas aí não estaria, mas ele tá ali. Cara, a gente vai ficar louco, segue o jogo. Não, não, eu gosto muito do terceiro, pra mim é, tá no nível ali do, acho o primeiro, foi olhar friamente, o primeiro é mais perfeito, é o melhor, mas a trilogia toda pra mim funciona, eu vejo já como uma coisa só, é um blocão pra mim, eu não consigo ver só o primeiro e, ah, deixa esses dois outros pra lá, não dá, eu vejo, sempre que eu vejo o primeiro eu vejo tudo, não sei se vocês também encaram assim. Não, não, eu geralmente assistia só o primeiro e raramente. reviu o segundo e terceiro, nem tinha, na verdade, só tinha o DVD do primeiro, segundo e terceiro eu tive que pegar pra revir. Não, mas geralmente quando vende a trilogia, né, até difícil achar vendendo sozinho, né. Mas eu comprei na época, na época tinha um separado. É, na época foi lançado, claro. Eu comprei um DVD, um box DVD que tem os três também, que já veio com os três. Agora, outra coisa que eu acho maluquice, ele vai, ele encontra o Shimas, né, que é o antepassado dele, que é claro que é o Michael J. Fox também, e a mãe, mãe não, né, tataravó dele, seria Lia Thompson, não faz o menor sentido, porque ela não é McFly, porra. É, mas ela é da cidade ali, cara, acho que a cidade tem personagens ali. Não, é porque a família gosta muito daquele tipo de mulher, né, é um furo, porra, não faz sentido, né, ela ser igualzinha. É, é uma licença poética, né. É, pra mostrar que tá tudo em casa, né. Às vezes a gente perdoa tudo isso aí. Eu acho muito legal também, ele volta com uma roupa ridícula, né, que não tem nada a ver, coisa de Hollywood mesmo. E até o Doc pergunta, porra, quem foi o imbecil que te vestiu aí, porra, foi você mesmo? Ah, mas você pega nos filmes, nos westerns antigos, umas cores que não convencem, você vai falar, é evidente que ninguém usava. Não, mas não tão ridícula como aquilo. Ah, mas eles deram uma, eles deram uma... É, mas eu acho que aquele figurino, aquele figurino é meio que uma referência aos filmes de cowboy que cantavam. É, bobões de TV de norte, esse pessoal. É, exatamente. Aí ele veste daquele jeito, né, e depois ele se veste feito Clint Eastwood. É, poncho e tudo mais. Ele bota o poncho, o chapéu, aí ele fica parecido com o Clint Eastwood. E tem a cena que ele é quase enforcado e o Doc entra no quadro com os pés também, aquilo ali é referência ao Sérgio Leone, cara. Ao Três Homens em Conflito lá, que o Clint Eastwood fica atirando na corda do Eli Waller. É, não, com certeza, nada disso é por acaso. De repente que ele tá ouvindo a gente achar, ah, esses caras tão viajando. Não, tem muito a ver, é proposital, sim. E essa cena aí, o Michael J. Fox ficou desacordado, sabia? Aquela corda apertou fundo ali, ele dormiu. Tô vendo que acordar ele ali e tal. Boa noite, Cinderela ali, né? Ainda bem que já tava no terceiro filme, né? O filme, de novo, tem uns cameos interessantes. Tem o fotógrafo da série, o diretor de fotografia da série é o fotógrafo. Da foto do relógio, que é muito icônica, né? Aquela foto, realmente, eles tinham que tirar, né? É Dean Cundey o nome dele, o diretor de fotografia, só pra registrar. E tem os Easy Top, que é os caras que fazem a canção Double Back. Eles são aqueles barbudos, né? Eles tocam Double Back no estilo antigo, né? No estilo antigo ali na banda ali, né? Na festa, né? Naquele festival, isso. Não, e os detalhinhos, Clayton Ravine, que era por causa da Clara que não morreu, né? Que eles resgataram. Depois vira, tem o Eastwood Bridge, porque em tese ele teria morrido, né? Quando cai o trem e tal. Esses detalhinhos que só você vendo várias vezes pra reparar. Muito bacana. E eu acho que a Mary Sinburgen tá bem no filme também. Eu acho que ela funciona legal. Que é uma adição, né? Podia ter dado errado. Mas acho que ela tá legal ali também. Tá, tá. E é o lance ali do romance dele com... E troca, né? É troca, né? É romance de pessoas mais idosas. Ficou legal também aquilo ali. E o problema é o romance dele, né? E não no primeiro filme, que era o problema no romance. Claro que não era culpa do Marte, mas do Marte com a mãe. Ali era o problema dele com a Clara. E tem uma cena que é quase igual, porque vem ela visitar eles na oficina. E o Marte é que fica tentando cortar aquilo ali, né? Que no primeiro filme era o Doc que ficava com aquela cara de fólico. Eles invertem, né? Eles dão a invertida, né? Eles até chegam a falar... O Marte fala Great Scott e ele fala... É, it's heavy, né? Eles trocam até a expressão. É, nitidamente eles mudam o foco, né? Colocam o foco agora pra história pessoal do Doc, né? Ficou perfeito, cara. E tem uma cena que é bom comentar. Uma cena que é repetida nos três filmes, né? Que é aquela cena do raio atingindo o relógio. Aquela cena, exatamente aquela cena que não foi refeita, eles repetem nos três filmes. Se reparar, em algum momento tem, no terceiro tem também. Não me lembro, mas... Tem sim. Vai rever que você... Eu não me lembro exatamente onde é, mas tem sim. Logo no começo, né? Deve ser o comecinho. Logo no começo eles mostram que eles passam de novo. É verdade, é verdade. Porque aí segue com ele levando pra casa, né? Em 85. É, o filme é exatamente a continuação, né? Exatamente a continuação. E tem um lance bacana também, do carro. Quando o carro é destruído, é legal como o carro sendo um personagem, e aí eu acho que é mesmo um personagem... É, dá uma tristeza, né? Dá, dá uma tristeza. Dá uma tristeza. Olha pra nossa senhora, não! E é legal... É legal que ele, como personagem, você acompanha as mudanças dele também, né? No final, que é onde ele é destruído, ele tem parte de vários momentos. Tem parte que foi colocada em 1955, umas válvulas lá, que eles colocam. Tem o Mr. Fusion, de 2015. Tem o carro, o resto do carro que é de 85. E tem coisa de 1885 também, do Velho Oeste. Ele tem que substituir um... A roda, aliás, a roda do trem. É, tem a roda, mas tem um pequeno circuito que era minúsculo e ele faz um negócio gigante que fica no capô do carro. É, mas isso foi em 1955. Em 1955, então, mas ele tá no carro, né? Tá no carro também. De todas as épocas, por onde o carro passou, ele sofreu alteração. Isso é bacana também. É, muito legal. Agora, uma coisinha que eu não gosto, pra dizer que a gente só fala bem, eu acho o lance da bebida do Doc ali bem ridinho, bem cartoon, assim. Ele tomou um gole aí, caiu chapado. Acho que ele foi bem... É, bem bobão ali. Mas tudo bem, beleza. E tinha uma cena deletada, que eles deletaram, que era o Buford matando o Strickland pelas costas. É, e é uma cena forte mesmo, né? E eles acharam exatamente isso. Pô, não tem nenhuma morte na trilogia, pra que a gente vai fazer isso? E aí a gente vai ser obrigado a matar o Biff, né? Porque o público não vai aceitar ele não ser morto. Pois é, ele é um vilão, mas assim, não era um assassino mostrando assim. E aí ele mata o cara pelas costas na frente do filho, né? É, acho que eles fizeram bem de cortar isso. Também, também achei. E cortaram muito bem. E tem um plano lindo também do trem chegando na estação pra Clara, que é bem matar o morrer, né? Ela vai entrar no trem, se arrepender e voltar e tal. É verdade. É bem a Grace Kelly no matar o morrer. Outra referência. Aquele trem também caindo lá na ravina, né? É. Aquilo é um modelo, né? Uma miniatura, né? Feito até pela Industrial Light & Magic lá, a coisa do George Lucas. Agora, outra coisa, o Marte botou a família do Biff inteirinha na merda, hein, cara? O cara chega a comer merda no último, né? Ele tem na boca, assim. I hate manure. Aquilo é muito legal. É a repetição da piada que funciona, né? Nem sempre é uma piada ruim, ela perde... Porque é referência, cara. O bacana do filme é essas referências, né? Você lembra porque você viu isso no outro filme. Ele tanto funcionaria sozinho, se você estivesse vendo o terceiro... Como funcionou no terceiro filme, é. E como funciona ali. Como funcionou no primeiro filme, exatamente. Como funciona você relembrar, pô, de novo, um membro da família Ternan caindo. E aparece do nada, né? O cara vira cá e tem uma porcaria de... Uma carroça de bosta de cavalo ali. E a gente... Outra coisa que eu também... Eu também não gostei. Da lenha colorida, aquele bó... Aquilo ali foi meio viagem demais, né? Ah, da fumaça colorida, né? Aquilo ali foi meio bobeira, né? E dá um pique... Talvez o terceiro seja o mais infantil dos filmes, assim. Mas é legal também. Agora, o final é muito bonito, assim, né? Dele voltando com o trem, falando... Ah, o futuro, não sei o quê. A gente que faz. Mas, pô, não tem como ele fazer aquele trem em 1880. Tudo bem, é claro que o trem não voaria, mas... Não, mas ele deixa claro que ele já foi pro futuro. Não, eu entendo, beleza. Claro, o trem voar é disso, evidente. Mas ele teria que ter feito um trem básico pra ir ao futuro. Isso, é. Como é que ele fez, pô? Ele chega e fala... Não, eu descobri que funcionava com o vapor. Ele fala... Não, tudo bem. Ele descobri que funcionava com o vapor. Ele teria, né? O cara funcionava com o vapor. Em 1880, 100 anos depois, ele precisava de plutônio pra fazer o negócio funcionar. E aí, eles falam que ele podia ser só com o vapor. Mas é uma forçação de bala pra gente ver o Doc Brown pela última vez. E no final, ele sumiu mesmo, de 1985, né? Porque ele entrou no trem, sai com ela, fica viajando pelo tempo, sabe pra onde ele vai. Dá a entender que ele ficou em 1885 mesmo. Então, não existe mais o Doc de 1985, né? É, e até os três filmes. O primeiro terminava com To Be Continued, o segundo com To Be Concluded e o terceiro que é o The End mesmo. Então, eles fecham a mesma trilogia, fim de papo. E muita gente, até com esse lance do Doc viajar de trem, achou, ah, vai ter outros filmes, não sei o que. E não, a ideia deles foi sempre fechar, fim de papo, acabou ali, não tem parada, né? E é que fechamos também, né? É, só pra não dar uma outra triviazinha, um dos filhos do Doc, nessa ceninha final, ele ficou, virou viral isso na internet. Ele fica fazendo uns gestoszinhos realmente meio esquisitos aí, meio sacana. Eu me lembro que isso bombou na internet, tem uns dois, três anos, alguém se tocou disso. Realmente é meio esquisito, não sei se você já reparou. Não reparei, não. É meio esquisito aqui. Uma série fenomenal, né, cara? Mesmo com esses errinhos que a gente falou e tal, ah, não interessa, série do coração, né? Essa é uma série que, assim, certamente existe, mas eu nunca conheci ninguém que não gostasse desse filme. É, exatamente, é mesmo. Sempre tem, certamente tem. Sempre tem um chato, é. Eu não conheço ninguém que fala, nossa, de volta pro nosso, que filme chato. Todo mundo que eu converso adora o filme, já viu várias vezes. Então, assim, a gente teve essa experiência, que não é com todo filme, de ver se a série se transformar em clássico, que a gente viu isso no cinema, a gente viu quando o filme era novo, tava sendo lançado, e a gente tá falando sobre ele 30 anos depois. Eu acho assim, eu não tenho dúvida de que é um clássico absoluto. Ah, nenhuma também. Acho que não tem o que reclamar. Ah, mas é da década de 80, pô, mas é clássico com certeza. E eu tive uma outra experiência particular e diferente em 2013, quando eu estive em Los Angeles. Eu dei sorte de, quando eu tava lá, tá passando no Teatro Egípcio, que foi o teatro onde teve a primeira premiere de Hollywood, hoje é uma cinemateca. Tava passando justamente os três filmes na mesma noite. Ah, eu lembro que você comentou a verdade. Aí, cara, a experiência que você tem vendo aquilo ali no cinema... Você viu os três? Uma plateia... Não, eu vi dois, porque foi o dia que a gente foi pra Disney, e o terceiro a gente voltou pro hotel. Mas, cara, a experiência bacana de você ver um pouco o que tem hoje com o clássico Cinemark também. Você vê o filme com pessoas que são fãs do filme, cara. O filme começava, os letreiros, aparecia o nome do Michael J. Fox, a galera aplaudia. É! Muito legal, né? Christopher Lloyd, é! Go Doc! Não sei o quê. É uma experiência de ir ao cinema. Bem diferente, bem bacana. Mas vamos ficando por aqui. Um abraço, Sérgio. Valeu. Um abraço, valeu. Valeu, Marcelo. Obrigado. Um grande abraço. Valeu muito. Abraço. Um grande 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 abraço. Legenda por Sônia Ruberti